E hoje a gente vai receber uma convidada muito especial. Ela tem seis aninhos, gente. É de Cotia, São Paulo. E aos três anos de idade, ela já começou a cozinhar ajudando a mamãe. O que ela mais gosta de cozinhar? Cookies. A receita que ela vai ensinar hoje. Então eu recebo aqui a Manuela Maitan, que vai contar com a ajuda da chefe Vivi aqui no nosso programa. Manu, seja bem-vinda ao Santa Receita. Tudo bem com você? Tudo. Conta pra mim, como é que tá aí? Tá tranquilo? Tá tudo certinho pra gente fazer essa receita? Sim. Fala de onde você começou assim? Fala, ah, quer saber? Eu acho que eu gosto de cozinhar. Como é que você entendeu isso? Desde sempre. É porque minha avó Lica começou a cozinhar e eu também queria cozinhar e minha mãe começou a me ajudar. Ah, é? E o que a vovó Lica faz que você gosta de comer? Ah, ela faz arroz, feijão. Antes ela fazia tudo, só que agora ela não consegue mais. E agora então você faz com a mamãe? Sim. Que delícia. Além de cookies assim, o que você gosta de fazer que você gosta muito assim de comer também? Bolo de chocolate com cenoura. Bolo de chocolate com cenoura. Vivi, você gosta desse também? Eu também. Eu sou dessas aí. Toca aqui. É, todas as minhas. Ai, que gostoso isso. É muito bom. E conta pra mim, a sua mamãe te ajuda? Ah, sim. Ah, e aí o que vocês fazem? Ela vai na cozinha junto com você? Como é que é? Quer dizer, a gente fica na outra cozinha de lá de casa. Ah, e aí lá você faz as suas artes todas? Sim. E você faz receitas delicinhas? Sim. Hum, porque eu vi seu vídeo que você mandou, não é Vivi? Coisa fofa que ela marcou a gente, falando que ia fazer uma receita delicinha aqui hoje? Não, é. Arrasou. Arrasou demais. Arrasou, Manu. Essa receita delicinha é fácil de fazer, Manu? Sim. É? E quando que você começou a colocar suas receitas na internet? Ah, é porque meu tio colocou uma conta pra mim na internet. Aí eu comecei a fazer. Ai, que legal. E o que você acha das pessoas? As pessoas comentam bastante? Sim. E você gosta? Sim. É? Você já pensou assim o que você quer fazer quando você ficar adulta? Assim do meu tamanho, assim, quando você crescer, assim, maior que eu, porque hoje eu tô menorzinha. O que você quer querer fazer? Brigadeiro. Brigadeiros. Então você pode ser uma especialista em brigadeiros, não é? Isso é legal. Gostei disso. Manu brigadeiro. É, eu gostei disso. E brigadeiro é bom, né? Eu gosto de comer brigadeiro de colher e brigadeiro enroladinho. Só que às vezes eu me enjoo um pouquinho. É, às vezes enjoa, né? Mas eu como. Daí a gente fala assim, só mais um pedacinho, né, Manu? Sim. Só mais um. Conta pra mim, na sua casa só tem você de criança? Sim. Você é filha única? Não, mas minha mãe também tem minha irmã, só que ela não é filha dela, é filha do meu pai. Entendi. Ai, que legal. Então você é o xodó da casa, hein? Sim. Ai, que gostoso. E eu fiquei sabendo que a sua mãe tá aqui também. Mãe, tudo bem? A gente vai conversar um pouquinho com essa mãe. Como é que vê a filha assim, no meio dessa cozinha, cozinhando? Como é que é isso, mãe? Ai, é emocionante, né? Ela gosta muito, ela fica muito feliz e a gente ficou muito grato com o convite pra trazê-la aqui pra mostrar um pouquinho do que a Manu faz lá nos videozinhos dela. Ela é uma criança tranquila? Mais ou menos. Mais um pouco. Mais ou menos, né, Manu? Então a gente vai agora fazer a receita, tá bom, mãe? Por favor. Vamos pra nossa receita? Sim. Ó, eu vou fazer aqui, eu gosto de ler pras pessoas o que a gente usa pra nossa receita. Eu vou lendo, tá? Daí qualquer coisa você vai apontando pra mim. Você é a Tia Vivi. Ó, uma xícara de chá de farinha de trigo. Hum? Aí, isso. Uma colher de chá de fermento em pó. 150 gramas de chocolate meio amargo picado. Hum, que delícia! Hum? 150 gramas de chocolate ao leite picado. Sim. Um ovo. Um ovo. Meia xícara de chá de açúcar mascavo. Três quartos de xícara de chá de açúcar. 125 gramas de manteiga sem sal, em temperatura ambiente. E uma colher de chá de essência de baunilha. Hum, que delícia! Então vamos pra essa receita, Manu? Sim. Como que a gente faz? Primeiro a gente coloca manteiga. 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 Então, ó, vamos colocar aqui. A Tia vai te ajudar. Ó, gente. Tem que ter manteiga sem sal. Tem que ter manteiga sem sal. Muito bem. Olha, lembrando que essa receita que a gente tá fazendo com a Manu, tá? Vai tá no nosso Instagram, que é o arroba programa Santa Receita Oficial. Mas a nossa ideia principal mesmo aqui hoje é apresentar a Manu pra vocês, né, gente? Porque ela é a nossa mini-chefinha. Então ela já tá aproveitando, além de conversar, ainda tá dando dicas, né, Manu? Sim. Né? E agora? Vamos continuar. O que mais que a gente faz, Manu? Agora a gente coloca açúcar mascavo. Hum! Ó, Manu, é boa aqui da sequência, hein? A senhora é muito sabida, viu? Porque o açúcar mascavo é o mais gostoso pra cookie, Binho. Ah, é? Fica muito bom. Ele dá aquele cheirinho gostoso, né, de bolachinha. Sim. Ai, que delícia. E agora? Esse daqui. O açucrinha. Só despejar. Boa, muito bem. Mas essa receita vai ficar delícia, hein, Manu? Já pensou? E agora? E agora? O ovinho. O ovo. Arrasou. Pode ir, Manu. E agora? Agora mexe? Hum... Não tem como ficar ruim isso, né, Binho? Eu acho que não, também. Ó, açúcar é gostoso, manteiga é gostoso. Esse cheirinho de cookie já perfuma, né? Já mesmo. Ó. Mas quando eu colocar esse daqui vai ficar gostoso também, né? Ah, é? Aí vai ficar mais gostoso ainda, né, Manu? Sim. Ai, que bom. E essas receitas assim, você aprende onde? Ah, é porque minha mãe me fala quando ela assiste algum vídeo, aí eu começo a fazer. Ai, que legal, hein? E o que que as suas amiguinhas da escola falam assim pra você? Elas não falam nada. Ah, não fala nada? Não fala? Manu, faz um negócio pra eu comer, não fala? Não, não fala. Ah, eu ia falar se eu fosse... Né, Vivi? Nossa, se eu fosse vizinha, mas imagina. Ah, é? A gente vizinha da Manu. Capaz. É porque eu não conheço nenhum lugar onde elas moram e elas também não falam nada. Ai, ó, vocês estão perdendo tempo essas amigas da Manu, viu? Eu acho que elas nem assistem. Ah, não acredito. Então agora, depois que você veio aqui, ó, todo mundo vai assistir, vai começar a pedir. Porque aí eu já tô pedindo aqui, não é, Vivi? Alô, alô, né? Alô, mamãe, porque olha... Ah, essência de baunilha, esse cheirinho é bom demais, né, Manu? Sim. Hum, eu adoro também colocar em bolo. Hum, é muito bom. Esse é o segredinho, Manu? É. Hum, descobria, viu, o segredinho desse cookie. Vivi, você quando era criança também gostava de mexer na cozinha? Amava, amava. E eu comecei com a mesma idade da Manu. Que legal. Três anos eu já gostava. E gostava de comer. Você também gosta de comer? Sim. Ai, você também é esperta, tá vendo? E é assim que a gente começa, né, Bi? Tem que mexer devagar, pra não sair pra fora. Muito boa a dica. Boa dica essa, hein? E mexe devagar, né, Manu? Quando eu começo a ficar um pouquinho durinho, já pode colocar a mão. Ah, é só pra ela não grudar agora, né? É. Olha que legal. Gente. E aí, essa massinha, como ficou? Tá no ponto, né, Manu? Sim. No ponto já, mexia essa massinha toda. E agora o que a gente faz? Agora é mão na massa? É, só tem que mexer mais um pouquinho pra ficar mais um pouquinho dura e a gente coloca a mão. Ah, é? Ó, a tia vai colocar um pouquinho aqui de farinha pra gente... Isso. Arrasou. E é bom que essa receita nem vai no forno, tá pronto. Não, chico. É. Aí você quer colocar a mão já? Quer colocar a mãozinha já? Pode ser. Pode ser? A gente faz uma e já mostra pro pessoal. Eu vou pôr mais um pouquinho de farinha, né? Se precisar. Ai, que gostoso isso. Essa é a melhor parte. É a melhor parte. Pode pôr um pouquinho. Pode pôr mais um pouquinho? Hum, mão na massa. Aí põe um pouquinho mais de farinha pra ela ficar mais grossinha, né, Manu? Isso. Pra gente poder modelar. A manteiga também, ela tava em temperatura ambiente, ela vai amolecendo um pouquinho a massa, né? Ah, entendi. Eita, que farra, hein, Manu? Isso que é o gostoso, né? Isso que é sensacional. Ó. Aí a gente faz assim. Vamos fazer assim. A tia, vou tirar essa do vinho. Ah, isso mesmo, tia. Pode? Né? Aí a gente pega com a colher, né, Manu? É. Ah, é mais fácil, né, Manu? Pra dar o ponto, né? Olha isso. Só pega a metade da colher e aí pega e faz bolinha. Isso. Muito boa. Bem boa. E o nosso chocolate, a gente pode pôr? Pode. Também ajuda, né? Gente, isso é maravilhoso. Não é? E o chocolate também vai ajudar a dar o ponto, né, na nossa massa, né, Manu? Ó. E aí vai mexendo tudo aí mesmo. Isso. Ó. Ai, gente, que fofa. Pra não grudar a mão, né? Eu vou dar uma volta ali só pra gente ler uma mensaginha que chegou pra você, Manu. E ó, eu vou fazer o seguinte, gente. Vocês em casa devem estar pensando como é que a Manu tá nessa altura aqui. Tavares, venha comigo. A gente tem um tablado aqui. Olha como eu fiquei grande. Ai, meu Deus do céu. Olha como eu tô enorme, Manu. Superou o meu topete. Superou o meu topete. Superou o topete. Superou o topete da Vivi. Depois daquela massinha que você fez, é só fazer as bolinhas, Manu? Aí agora a gente coloca aqui. Sim, mas tem que ser separado pra não grudar. Hum, daí coloca na forminha, faz separadinho pra não grudar. E agora? Porque na hora de assar, ela esparrama, né? Sim. Ah, boa. E pode grudar. Pode grudar também, então. E aí a pessoa vai ter que comer os dois e... E isso é bom, né? Aí vai ter que comer dois. O que não é tão ruim, né, Manu? É. Dá pra comer os dois. Vai ficar cheia. Vai ficar muito cheia, né, Manu? E aí, então, é com bolinha assim que depois ele fica daquele jeito? Sim. E aí põe no forno e pronto. Sim. Só que tem que ainda colocar o fermento. Tem que colocar o fermento. Isso. No final da massinha, antes de pôr no forno. E aí pôs no forno e pronto. Sim. Ai, que delícia. Aí deixa dourar. Até dourar, fica bem douradinho, igual esse aqui. Isso. Ai, que delícia. Eu quero experimentar. Será que tá bom? Pode. Vamos experimentar junto. Será que é de verdade? Será que é de verdade? Será que é de verdade? Será que é de verdade que tá aí? É, Manu? Então eu quero um, você me dá um? Te dou. Experimenta. Experimenta você também, vê se tá bom. Tá bom? Tá delícia? Então eu vou experimentar um também. É isso mesmo? É isso mesmo, né? Ai, que delícia. Tá quentinho. Que delícia. E aí? Chefe, agora você pode comer esse pimenta. Aproveita, aproveita. Aproveita. Mais um. Eu adorei, Manu. Tá bom mesmo. Tá bom mesmo, né? Eu acho que você arrasou demais. Aqui a gente fala que quando a gente arrasa muito, fica maravicherry. Ficou maravicherry, viu? Gente, fica muito gostoso. Em cima crocantinho, né, Manu? Sim. Depois aqui, ó, fica bem molinho, bolachinha mesmo. Ai, eu gostei muito. Manu, eu vou comer mais, vou morder mais um pedaço, pode? Pode. Eu adorei a dica de misturar os dois chocolates, o amargo e também o ao leite, porque daí não fica tão forte, tão enjoativo, né? E o amargo, ele é mais pretinho, então dá pra perceber. Dá pra perceber. Exatamente. Exatamente, Manu. E o ao leite é mais marrom. É. Ai, muda a cor da massa, né? Sim. Manu, eu adorei demais isso daqui. Você volta outras vezes? Volto. Pra fazer outras receitas, o que você gostaria de fazer da próxima vez? Um brigadeiro. Um brigadeiro, é verdade. Você vai ser a Manu do brigadeiro. Então, a próxima vez, você vai fazer um brigadeiro, combinado? Sim. A gente vai sentar ali, ó, no chão, ó, e comer até na panela. É bom, não é? É, só que tem que deixar esfriar um pouquinho. Senão a gente vai queimar a boca. Daí não pode, né? A gente tem que ter essa paciência, isso é verdade. Eu amei você. Lá em casa eu faço a mesma coisa com isso. Você faz? Você espera esfriar um pouquinho e depois já vai no brigadeiro, né? Sim. Que delícia. Então essa é a dica da Manu. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei você vir aqui no nosso programa hoje, viu? Volte sempre. Tá bom. Tá bom? Vivi, e aí, você gostou? Eu vou deixar um pedacinho aqui, ó. Vou dizer, arrasou. Arrasou. Arrasou, não é? Eu já era sua fã, Manu. Agora, aqui, ó, toca aqui. Quero você chefinha, hein? Chefinha. Combinado. Manu brigadeiro. Manu brigadeiro. Manu brigadeirinho. Então combinadíssimo, certo, Manu? Certo. Um beijo pra você. Aproveita, manda um beijo pras pessoas que assistiram você aqui hoje. Beijo. Tchau. Tchau.